Música Vocês já estavam com saudade né? O Campeonato Paulista está de volta E nessa segunda-feira já começou a primeira etapa do CPH 2019 Com o torneio High Rollers de dois dias Primeiro jogo de pôquer, depois de um mês sem ver um flopinho Estamos de volta aqui em grande estilo né? O Super High Roller do CPH hoje, estamos aqui já Esse ano eu vim para concorrer o ranking, jogar todas as etapas Voltar à atividade pós-maternidade Vou jogar o High Roller no Benevente Para tentar né? Chegar a ser campeã paulista Está cheio aqui, lá embaixo também tem bastante gente Então está bacana pra caramba o torneio aí Casa cheia, sempre legal de ver Falei, vou entrar no terceiro, quarto nível Que eu ainda entro bem de ficha Entrei bem, mas já tem cara gigantesco Eu falei, quantas pessoas, quantas pessoas Eu olhei, as mesmas tudo cheio Então está muito bom É um evento que sempre vai estar cheio Vale muito a pena E estamos aqui né? Na batalha Então amanhã acontece o dia final desse Super High Roller do Paulista E nós estaremos aqui para mostrar quem fez a mesa final E o grande campeão Música 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 Música